Eu faço valer, passo na sua rua e na TV Quanto mais tô sozinho, mais eu penso Como que isso tudo pode acontecer? Mesmo se eu tô no sufoco, eu não fico tenso Quero tudo que essa vida tem pra me dar Eu ouço o barulho, até no silêncio Hoje eu passo causando fofoca Ela me assiste com o bem no pipoca Pera que não, pensa na família é ela o que importa Passando na fila, desfila em copa Chama ela pra fugir, ela topa Se tu quer assumir, a gente volta Abre o caminho, repose essa história Porque eu tô no brilho, mas resolva Você viaja nesse trilho, quem vem agora? Eu vi